Olá, pessoal! Com as nossas paredes prontas nessa aula, nós vamos aprender como fazer essas aberturas das janelas nas paredes retas. Para facilitar o nosso trabalho, a gente pode utilizar aquela planta baixa que está aqui como base, para que a gente consiga visualizar onde estão essas janelas. Então, primeiro, eu preciso preparar isso daqui. O que eu vou fazer? Vou desligar a camada baldrame, vou desligar a camada laje térreo e desligo também a camada pilares. Eu não preciso desligar, na verdade, são só essas duas. E, depois disso desligado, eu ainda não consigo visualizar o que está aqui embaixo dessas paredes. Então, eu entro aqui em visualizar, estilo de face, raio-x. Quando eu faço isso, eu consigo visualizar a planta que está abaixo das minhas paredes. E as minhas paredes, elas ficam todas transparentes. Não só as paredes, como também a parte de vigas e pilares. Aqui tem mais um item que eu posso retirar, que é o vigas aéreas. Sabia que tinha mais um. E agora, eu consigo ver aonde que eu tenho portas e janelas. Então, eu tenho janela aqui, eu tenho uma porta-janela aqui na minha varanda, eu tenho outra janela aqui. E nós vamos começar a traçar essas aberturas de janela utilizando o plugin 1001. Agora, para a gente desenhar essa abertura, nós primeiro precisamos saber qual é o tamanho dessa janela. Então, eu tenho aqui uma janela que tem um metro e meio de largura e vou utilizar um metro e vinte na altura. Para fazer a abertura da janela de forma mais fácil, se a gente fosse utilizar o SketchUp sem o plugin, a gente teria que abrir, teria que traçar todas essas medidas nessa face e daí utilizar o comando empurrar, puxar para fazer essa abertura. Com o plugin, fica mais fácil, porque a gente pode vir aqui nesse ícone para criar aberturas e escolher o tamanho da abertura que nós queremos fazer. Então, ele me dá algumas opções aqui para eu colocar as medidas corretas da minha janela nessa abertura. A primeira medida que eu tenho aqui é a largura da minha janela. Então, eu falei que eu tinha um metro e meio, né? 1,5. E a segunda medida é a altura, 1,2, que é um metro e vinte. Eu clico aqui em Create Opening e agora ele me pede uma referência de onde que essa janela vai estar. Então, eu procuro posicionar ela bem no local onde eu tenho o desenho da minha janela aqui. E aí, eu cliquei uma vez e ele me pergunta uma medida de altura dessa janela, tá? Eu clico uma segunda vez e aí eu traço essa medida vertical aqui. E digito 0,9 porque eu quero 90 cm de peitorio. Enter. Quando eu clico Enter, ele já faz a abertura, tá vendo? Então, deixa eu tirar aqui do estilo de face raio-x, ó, pronto. E aí, a gente verifica que essa abertura já foi feita. Para fazer o desenho da porta, a abertura da porta, é muito parecido, tá? O que a gente faz? Essa parede aqui é aquela parede que a gente tem a sacada. Então, aqui nós temos uma porta-janela. Entro de novo aqui nas aberturas e agora eu tenho 1,5 m, deixa eu até verificar se é isso mesmo, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma medida aqui de 1,5 m, ó, 1,51 está dando aqui por causa daquela diferença que a gente tem quando coloca a planta aqui. Então, eu tenho 1,5 m por 2,10 m. Eu coloco aqui 1,5 m e aqui 2,10 m, ó, 2,1 m. Create opening. Ele está me perguntando aonde que eu vou posicionar. Posiciono aqui no canto, clico uma primeira vez, uma segunda vez e agora não vou ter altura, tá? Então, eu clico a terceira vez no mesmo ponto. São três vezes no mesmo ponto para a gente fazer uma porta. Ó, pode ver que ele continua com o comando ativo. Então, eu aperto o ESC para sair e aqui eu tenho a porta criada. Nessa aula, nós vimos como criar as aberturas em paredes retas. Na próxima aula, nós vamos ver como criar essas aberturas nessas paredes curvas aqui. Tchau. 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 Tchau.